Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Vem com a vida que dá beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Rodeado por seus anjos Vem revestido de esplendor Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas Minhas vestes estão brancas E o azeite transbordando E o azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Posso ver Jerusalém Posso ver Jerusalém Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Novo corpo eu já tenho Posso ver Jerusalém Desde os céus abertos